Para celebrar o Agosto Lilás, a Prefeitura ampliou as ações de saúde e assistência social através do Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência que funciona no CRAS Itapuã. Lembrando que o atendimento do CRANSB é gratuito. A construção da nova unidade básica de saúde do bairro Canapístola segue acontecendo e em breve será mais uma opção de atendimento à população. E a Prefeitura leva serviços gratuitos de saúde à população do bairro Arnão de Melo. Na programação, exames rápidos, vacinas, aferição de pressão arterial e orientações sobre prevenção de doenças. Em comemoração à Semana Mundial do Aleitamento Materno, a Prefeitura de Arapiraca organizou uma programação especial dedicada às mães doadoras do Banco de Leite Municipal. O órgão também chama a atenção para a importância da doação de leite para a redução da mortalidade infantil. Mais de 400 mulheres participaram de um novo programa da Prefeitura de Arapiraca que disponibiliza nas unidades básicas de saúde a introdução do método anticoncepcional DIU, uma conquista para as mulheres arapiraquenses. E a partir desta semana, após a notificação de um caso de sarampo, também abre as salas de vacinação dos centros de saúde aos sábados. E o quinto centro também abrirá aos domingos.